Novos projetos de lei que foram propostos por deputados e deputadas da Assembleia Legislativa foram sancionados pelo Executivo e publicados no Diário Oficial do Estado. Uma das iniciativas do então deputado Ismael dos Santos, do PSD, altera a lei que dispõe sobre a gratuidade na passagem de ônibus intermunicipal para pessoas com mais de 60 anos e com renda inferior a dois salários mínimos. O objetivo é permitir a compra da passagem a bordo, na hipótese de fracionamento de preço. O texto também destaca que as empresas de transporte deverão informar a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade a movimentação de usuários titulares do benefício. Outro projeto que virou lei foi apresentado pela deputada Ana Campagnolo, do PL. A matéria cria a Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente, que ocorrerá anualmente entre 8 e 14 de agosto. Segundo a autora, o objetivo é orientar a comunidade escolar através de atividades, palestras e debates sobre as violências institucionais que possam ser cometidas contra os estudantes. O projeto vale para instituições públicas e privadas de ensino básico. Ambas as leis já estão em vigor em Santa Catarina.